preço e frete no madeira como é que funciona e até a importância disso, porque eu acho que a gente está falando de um mercado mesmo sendo decoração a gente está falando de um mercado que hoje a gente vê ainda muitas fábricas trabalhando prazos de 50 60, 70 dias então eu acho que vira um diferencial o cara ter a pronta entrega e ele ser rápido então eu queria a tua visão também Manu sobre esses pontos, tanto de como é como funciona e qual é o impacto nele e o que a gente tem que cuidar Exato, acho que o primeiro ponto é que a gente teve uma mudança muito brusca do mercado no ano passado com a pandemia acabou que o mercado online ele cresceu e o público que efetivamente não comprava online ele começou e esse público ele é muito mais exigente do que o nosso público anterior, então é um público que quer o melhor preço, o melhor frete, o melhor prazo, então hoje para a competitividade dentro de qualquer marketplace e principalmente na madeira madeira, esses três fatores são extremamente importantes então o preço do produto, mesmo porque o cliente ele sempre vai buscar as melhores ofertas, isso é um fato sempre se preocupar, o meu prazo ele tá dentro com o mercado, dentro da categoria, quando eu ofereço um prazo na madeira madeira, esse prazo ele tá dentro com o que o mercado trabalha e o meu frete, ele tá hoje com o valor ok, hoje um frete interessante, ele não deve ser maior do que 10% do valor do produto, então isso é muito importante pro negócio, eu posso oferecer um frete grátis? Em categorias com um ticket médio menor, o frete grátis faz super diferença, né? Eu posso oferecer de repente uma vantagem, falando um pouco fugindo um pouco do prazo de frete, mas eu posso de repente trazer para o meu cliente uma opção de compra à vista, um desconto à vista isso também faz performar super bem, então hoje a gente sempre tem que passar para o nosso cliente a melhor condição do mercado para a gente conseguir impactar ele e fazer com que ele compre dentro da madeira madeira né? E não só que ele compre mas que eu entregue, que eu passo uma entrega para ele que seja muito legal porque isso vai gerar recompra e então eu acho que hoje é o principal, então a gente precisa olhar todos esses aspectos né? O preço, o prazo, o frete a sazionalidade de mercado também é importante faz super diferença Para poder puxar Quando a gente fala de frete né? Hoje quais as opções que eu tenho de frete e de logística dentro da madeira Ah, então assim o seller ele tem a opção dele mesmo fazer o frete né? Que ele pode entregar enfim, em todo o Brasil E a gente tem agora o Madeira Envios né? Que já é um processo que a gente já está aí uns seis meses trabalhando e a gente está sempre trabalhando para melhorar hoje o Madeira Envios E o Madeira Envios é a logística da Madeira Madeira né? Então é o vendido por seller X e entregue pela Madeira Madeira É claro que esse processo ele ainda estamos ajustando né? Então é um processo de melhoria contínua mas a gente já oferece esse serviço hoje de entrega Por exemplo Ah, eu quero eu tenho né? Porque a gente não entrega hoje pesados é só leves no Madeira Envios né? Então por exemplo eu quero entrar na Madeira Madeira não consigo entregar no Brasil todo mas eu trabalho com leve entra com Madeira Envios né? Então a gente consegue já fazer esse processo e é claro estamos aperfeiçoando ele não está ainda 100% mas estamos aperfeiçoando para cada dia entregar um serviço melhor para os nossos sellers O que eu acho massa é que a gente pode usar duas estratégias né? Primeiro se você tem um produto leve um produto de fácil manuseio com correio você já entra direto com Madeira Envios então isso já te ajuda rastreio etc tudo automático então é muito mais fácil e se você tem um produto com perfil ou uma estratégia dentro do teu negócio que você consegue ser super competitivo de forma regional então também tem essa possibilidade e é opcional hoje então até quando eu falei com a cara a cara falou olha o que você escolhe você quer estar no Madeira Envios ou você quer usar a sua logística própria né? E na logística própria às vezes você consegue ter um diferencial quero entregar a grata em São Paulo eu quero entregar no mesmo dia eu quero entregar em um dia ali para São Paulo e não vou cobrar frete e a gente já tem muitos sellers tendo a sua própria logística nesse sentido então isso é legal a gente pensar porque vira um diferencial competitivo muito grande principalmente se você for agressivo para grandes capitais a gente tem a maior parte das fábricas já até no âmbito mais afastado porque os estados de grande isenção quando a gente se compara a grandes fábricas e eles estão muito voltados para Santa Catarina então o setor movilheiro está muito forte Paraná, Santa Catarina então você é um seller muito menor do que um fabricante mas você consegue ser muito mais competitivo no âmbito de você trabalhar essas jogadas até pela sua geolocalização muitas vezes por onde você está então trabalhar isso daí é muito importante e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri